Oi, pessoal! Olha quem eu trouxe aqui hoje comigo! A minha patroa está aqui comigo pra gente fazer uma brincadeira. Minha patroa. Pra quem não conhece, né, amigo? Se apresenta. Eu acho que, tipo, zero pessoas que me seguem. Não, mas vai que esse vídeo viraliza, cai num mundo que a gente não conhece. Na deep web. É, exato. Não vai não, amor. Então, meu nome é Paulo Ratz, do canal Livraria em Casa. A favor, me seguir. As redes estão aqui embaixo, tá? Na descrição você vai botar, né? Boto. Ah, tá. E aí, eu vim aqui hoje pra fazer palhaçada, que é o que a gente faz. Sim, a gente vai fazer uma brincadeira, que eu já fiz uma vez, quando a gente tinha o Literaliz, isso há muito tempo. Tinha o Literaliz? Poucas pessoas conhecem, inclusive, o Literaliz. Era um podcast que a gente tinha, eu e mais algumas amigas. Eu não sabia. E é um stop literário, um stop temático. A gente, pra quem não conhece o stop também, né, é aquela brincadeira que você coloca as categorias, a gente sorteia uma letra, e aí você tem que ir colocando palavras que você lembra daquelas categorias. Só que, eu não gosto só de lembrar, eu gosto de algumas categorias e inventar também, porque fica mais divertido. E aí, eu separei algumas categorias aqui pra gente fazer, e se você tiver alguma que você também queira fazer, a gente nem pode. Tá, mas aí, deixa eu te perguntar, aquelas que não sabem, é brincadeira. É que no Rio, a gente chama de adedanha. Adedanha, né, tem esse nome também, é comum. Mas aí, vai ser uma categoria por rodada? Não, tem várias categorias, a gente sorteia uma letra e tem que preencher todas. Tá. As categorias, Hot do Caú... Eu tenho que escrever? É, é bom você ir escrevendo. Ah, tá, depois depois não pode me mandar, não, mas... Aquelas, o catálogo, vou mandar o texto já escrito. Pera, posso mandar, posso mandar. Ah, eu tenho que ter o Hot do Caú, mas eu vou saber. É, mas não é, é tipo assim, o Hot que estaria no Kingdom Unlimited, sabe? Eu posso inventar um nome. Você pode inventar. Ah, tá bom. Pra todos eles, você pode inventar, menos pra livro, que é uma das categorias. A primeira, então, é o Hot que estaria no Kingdom Unlimited, você pode inventar, ou colocar um que existe de verdade. Aham. E depois, CEP Fictício, que é uma localização que também pode ser da vida real. Fiquei na dúvida essa, se pode ser da vida real ou só coisas fictícias mesmo. Ah, mas aí, tá. CEP é cidade, estado, país. Eu acho que pode ser fictício, o problema é eu lembrar de todos os lugares, é. Pode até ser de verdade, desde que a gente fale, tipo assim, é esse lugar de tal livro. É, porque, por exemplo, tem livros que se passam no Rio de Janeiro, São Paulo. Tá, não, então arrasou. Aí depois eu coloquei reason de é, você pode colocar pra eram, é, que é o seu novo crush, né? Era? Adam, o eram. Ah, mas é, ah, porque você, ah, eu pensei que podia ser... É um crush. Ah, pode ser, se você quiser xingar, também pode. Pode deixar ele, é, é um adjetivo pra ele. É um adjetivo, pode ser tanto pejorativo quanto um elogio. Mas eu acho ele sexy. Ele é, não é? A gente que conhece ele intimamente. É, eu acho, a gente que conhece ele sabe. Aí depois eu coloquei detetive de thriller, porque eu amei essa categoria, que tipo assim, você pode colocar um nome muito, sei lá, tipo, Karen Slaughter, Sherlock Holmes. Mas é o quê? Um autor de suspense no thriller? Não, eu falei Karen, que eu sei que ela é autora, mas é um nome, tipo, muito assim, tipo, chique, sabe? Tem que ser um nome chique? Tem que ser um nome chique. Mas Rafael Montes não é chique, então. Como é que eu vou saber? Não, é nome de detetive de thriller. Mas a Karen Slaughter não é detetive, né? Não, pode ser, pode ser qualquer coisa. Nossa, mas eu vou lembrar o nome de detetive do thriller? Não é de inventar, não é de lembrar, é de inventar esse. Ah, eu posso inventar qualquer nome. Pode inventar qualquer nome, só que tem que ser composto, dois nomes. Aí depois a sua drag mágica. Também é inventado. Também é inventado. O nome de um livro e um pseudônimo que você usaria. Tipo, igual o Lana Now James. Meu Deus, eu vou ficar duas horas fazendo isso, porque eu não sou criativa, assim, aquelas... Não, mas eu também não. Tem muitas criações aqui. É tudo de inventar, porque a gente não tem memória boa. Não tem memória. Então a gente vai ter criatividade mesmo. E aí quem é o último acabar fala stop e o outro tem que parar, é isso? É, o primeiro acabar fala stop, aí a gente contabiliza. Ah, dedo... Tem que fazer assim? Eu não caminho assim. Como que você faz? Você só joga direto? Só, faz assim, ah, dedo, danha. Ah, dedo, danha. Nossa, a gente fez igual. A, B, C, D, E, F, G, H. Nossa, já começou com uma difícil já. Ih, eu não escrevi. Peraí, calma, que eu tenho que botar no bloco de notas ainda, eu não botei. Eu tô confiando que você não vai olhar no Chrome, não vai fazer uma pesquisa ali. Ai, meu Deus. CEP com H. Será que é um CEP com H? Ah, lembrei. Muito ruim, gente. Eu sou muito ruim de nome, peraí. Isso agora é muito pra mim, né? Nossa, eu não sei colocar no Reason, Andy. Você consegue pensar em um CEP com H? O único que eu consigo pensar, ele não pode ser isso. Hétero. Eu também acho que ele não pode ser hétero. Mas eu ia falar homem, né? E ele não pode ser homem, porque ele não é um homem. É, ele é um bicho. Ele é um bicho. Ele é uma criatura. Tem que ser em português? Handsome. Ah, não, pensei, pensei. Pronto, stop. Ah, terminou. Falta muito? Falta muito? Não, faltou só ele. Ah, então bora. Vamos lá, o que você colocou de hot do cu? Carém de virgens gringas. Ai, que gênio. Amei. Eu coloquei helicóptero do CEO. Ah, tá. Eu já ia ficar helicóptero de piroca. É, meu Deus. CEP fictício. Hogwarts. Hogsmeade. Ai, quase. Pelo amor de Deus, eu quase perfei. Foi diferente. E eu não pensei em Hogwarts. Porra, eu pensei em Hogsmeade, eu não pensei em Hogwarts. Pensei em Hogsmeade, é porque eu pensei que é uma cidade, né? Amiga. E o Reason é nada. É, não coloquei nada. É horrível, eu coloquei horrível. É horrível, mas tá humilhante. Humilhador, né? É, humilhador. Detetive de thrillers. Mas eu inventei um nome, qualquer coisa. Eu vou ter Howard Clintonston. Ai, amei. Não, super, pode ser. Ele é um detetive de Cleveland. Ah, é. Ele tem uma assistente. É, ele é velho, com certeza. O meu é o Harold Strike. Mas existe essa pessoa ou não? Não. Ah, tá. É inventado também. Drag mágica. Hanami Mama. Eu... O meu é Raul Ladura. Eu amo que tem buraco e rola o nome no tempo. É, eu amo. Livro? Heróis do Limpo. Ah, eu pus Harry Potter. Ah, tá. Que susto. Eu pensei que você tivesse posto também. Seudônimo? Hermione Mendonça. Hermione Mendonça? É que é o sobrenome da minha mãe. E eu lembrei daquele livro do Apocalipse de Helena Mendonça. Ah, tá. É, Helena Mendonça. Eu coloquei Heitor Alberto. O quê? Sem criatividade, mas tudo bem. Muito sem criatividade. Mas é porque eu gosto muito de nomes que são dois nomes primeiro, sabe? Tipo, Felipe e Thiago. Você ganhou, então, porque você fez todos e eu não fiz um. Todos dez. Todos dez. Então, foram quantas categorias? Sete, né? Eu fiz sessenta. A mãozinha tinha. A, D, Danha. A, B, C, D, E, F. F. F é mais fácil, peraí. Você acha? Ai, normalmente sim. Ai, amei meu hot já. Nossa, gente, eu tô com dificuldade. Qual? Com todos, peraí. É muito difícil ser criativa. Ai, eu amo. Drag, drag mágica. Nossa, é agora, hein? Tô nervoso. Gente, livro com F? Você já pensou? Não, mas deve ter. Aquele, né, um monte de livro aqui, olha... É. Ai, caralho, tem? Tem super. Meu Deus! Ah. Putz, eu tô pensando no CEP. Lembrei de um aqui. Ah. Pronto. Pronto, um negócio só. Falta um monte ainda. Stop. Já? Não tira. Não, porque eu tava, tipo, tentando, mas eu achei que você tivesse acabado. Nossa, passado. Não, faltou o CEP pra mim. Meu Deus. Não consegui pensar em nada com ele. Eu consegui pensar. Muito burra isso. Mas eu não fui tão criativa quanto do outro, eu acho. Ah, ficou mais nervosa, né? Fiquei muito nervosa. Tem que apresentar resultados. Eu não sei trabalhar sobre pressão, já te falei sobre isso. Então vamos. Vai. Hot do caú. Fingindo orgasmo. Ah! Amei, muito comum. É. É raro, porém, acontece muito, né? É, mas é bem voltado pra mulheres esse. Que é uma realidade de muitas. Fingindo orgasmo. O meu é filhas do prazer. Filhas do prazer? Filhas do prazer. Gente, mas é filha de alguém? Filha do... Filha do prazer. É filha daquelas... Mas é que eu já fico pensando assim, é uma... São filhas apaixonadas pelo pai? É incesto? Não. Olha, podia, né? As minhas filhas. Porque a gente sabe que dá muito dinheiro, né? Ah, meu Deus. Pelo amor de Deus. Não, mas é tipo assim, é mais uma analogia, entendeu? Elas trabalham num puteiro. CEP eu não coloquei nada. Forks. Crepúsculo. Ah, de crepúsculo. Beijo. Essa eu fiquei muito feliz quando eu lembrei. Também foi a última que eu botei. Eu não li Crepúsculo, você acredita? Você leu Crepúsculo? Eu não li, amiga. Você leu todos? Não li o último, eu li três. Pelo menos escapou. A última que era muito grande. Nossa, eu leio três. Aí eu falei, ah, não vou ver só o filme. Aí eu não li. Sinto muito. Porque o Reason de é? Fudido. Coloquei Feérico. Melhorou. Porque no outro eu lembrei de homem, né? Eu falei assim, ele não é homem, eu não posso colocar homem. Mas agora eu posso colocar o que ele é. Detetive de thrillers. Inventei. Florence Miller. Florence Miller. Eu gostei desse sobrenome, é bem nome de Florence, eu puxei da cantora, aquelas da cantora. E Miller funciona em dois países, né? Miller funciona? Funciona tipo aqui no Brasil também. Ah, é, tem, só que aqui escreve diferente. Aqui escreve Müller. O N-U. E lá é com I? E tem gente lá que é com Miller. M-I-L-L-L-L. Myler. É, Myler. O meu é Frederick Holmes. Frederick Holmes. Ah, tu roubou Holmes. Roubei Holmes. Drag Mágica. Nossa, eu aumentei muito essa. Eu botei Fizza, Schuka. Fizza, Schuka? Amei. O meu é Fearless Hole. Meu Deus, amiga. O Buraco Sem Medo. Fearless Hole até que eu gostei. É de Buraco Hole? É de Buraco. Ah, tá. Mas é que ela é de Hole o dia inteiro. E o poder dela é tirar o seu medo de... Adoro, já inventou uma coisa de outro dia. Eu não evitei essa parte. Livro, eu coloquei Fogo e Sangue. Eu botei Festinho dos Corvos, a gente. Ah, e olha. George Martin mandando um beijo pra gente. Exato. Pseudônimo. Fátima Fitzgerald. Fátima, você ia lançar um de Fátima. Ah, eu gosto dessa brincadeira de nome brasileiro com nome gringo. Mudar de gênero, né? Eu tava pensando. Eu gosto de mudar de gênero também. Será que você pode ser qualquer um, né? É. Eu coloquei Frederico Albuquerque. Ah, tá. Vai ser um autor de poemas. É, pode ser. Não é Albuquerque, não é cara de poema. É. Albuquerque tem nome de rico. É, então. Tipo, nome de rua, nome de gente que tem estrada, fazenda. A, D, Danha. A, B, C, Dan, E, F. Sem letras gringas. G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q. Tem certeza que você não quer o K? Não, mas é... Aí seria o P, né? Não, se tiver K, vai ser uma letra antes. O P. P, Q. Ah, é P. Tá, então vamos de P, né? O Q, não tem condição. Então vamos, o P. Próxima rodada, P. Já fez um monte de besteira pro rote do K? É. Cep fictício. Você conseguiu pensar em algum? Ainda não. O meu tá tudo escrito pau, 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 pau. Não conta artigo, né? Não, pode colocar o nome seguinte. Mas eu tô travadíssimo, peraí. Ai, que baixaria. Não, deixa eu mudar. É a minha noite de livro. Que horas de livro. Série. Meu Deus, é uma milênia. Ai, o meu pseudônimo tá tudo muito baixaria no meu. Eu não tô conseguindo pensar em coisa séria. Não, eu fiz só baixaria só em um. Não, em dois. Dois ou três. O hot do K tem que ser a baixaria. É, mas é uma baixaria mais discreta. Stop. Ah, caralho. Consegui, consegui. O que que faltou pra você? Eu fiquei sentindo o CEP. Eu comecei a pensar em Game of Thrones. Ah, então. Eu pensei em um que eu... Eu, tipo, tenho uma dica já nas categorias. Ah, não. Eu lembrei agora. Eu podia ter pensado na Pedra do Dragão. Porra, é mesmo. É super fictício mesmo, infelizmente. Esqueci. Eu tava pensando em Game of Thrones. Eu tava falando assim, cara, que em algum lugar em Game of Thrones. Não, lá com certeza tem pra todas as letras. É, tem pra todas as letras. Bom, o primeiro é hot do K. Eu coloquei o... Meu Deus, amiga. Você já foi... Já fui lá no limite. Grandes Segredos. Ah, e qual que foi o seu livro? Eu fui... Qual o meu livro? É. Prisão do Rei. Ah, mentira. É. Eu coloquei Pequenas Grandes Mentiras. Eu botei Prisão do Rei, que é da Rainha Vermelha, né? O terceiro. Ai, arrasou, então. Então eu vou voltar. CEP fictício. Eu não botei nada. Eu coloquei Prithian. Nossa, mas... É, as coisas de Akotar. Eu já não ia nem lembrar desse lugar. É, porque aí eu falei assim, nossa, o Rizond é. Aí eu falei, caraca, o Rizond mora em Prithian. Nossa, eu não ia lembrar. Eu não sei como é que pronuncia até hoje, de certo. Eu acho que é Prithian. É, deve ser. Esses nomes de fantasia, né? Rizond é? Pirocudo. Ah! Seu... Aquelas... Meu Deus, por catarro da gata. Você botou... Amei, amei. Você botou um pau de um monte de coisa. É verdade. Você botou o quê? É perfeito. Ah... Ah, ele é perfeitinho. Muito fofinho demais. Ele é meu perfeitinho. Perfeitinho. Ele é perfeito, aquelas... Não, não. Ele é cheio de defeitos, mas pra mim ele é. Aos olhos do pai. É. Detetive de Thriller. Botei Penny Rogerson. Penny? Penny. Roderson? É, Roderson. Eu gostei. O meu é Peter Gerald. Eu até ia botar o Penny pra Penny, mas eu falei... Pra aí embaixo. Aí eu falei, não, pra aí. Eu acho que eu vou dar uma segurada. É. Vamos deixar alto no cara. A drag mágica. Eu coloquei dois nomes. Como assim? Ah, eu fui pensando. É, eu fui criando. É o que eu for. Um é a Poe adentro. Aí eu botei Paula adentro. Mentira! Ainda bem que eu coloquei dois, então. Que aí a outra é a pintosa do bairro. A Poe... Não, eu botei Paula adentro. Tudo junto. Paula e dentro separado. A pintosa do bairro, ela te deixa padrãozuda quando você quiser ir pras festas. Ela absorve a sua pintosidade. A sua pintosidade. Aí o livro eu coloquei Pequenas Grandes Mentiras. Você colocou Prisão do Rei. Prisão do Rei. O meu pseudônimo... Como já existem vários Pedros aqui no Brasil, vários Pedros. Eu coloquei o meu também. Só que como ele vai ser autor de Hot, vai ser o Pedro Rolas. Ok, eu só peço a pessoa em piroca. Eu joguei o nome assim, gringo. Peter Patterson. Peter... Peter... Peter Pan. Peter... Peter Patterson. Peter Patterson, eu gostei do Peter Patterson. Bom, então... Ele tem nome, inclusive, de quem escreveria contos, né? Mágicos. Mas teria que ser um pseudônimo mesmo, que ninguém teria esse nome, de verdade. Ninguém, nenhuma família daria esse nome pra meu filho. É bem Lucas Silva e Silva, né? É, exato. Peter Patterson. Eu tinha um amigo que o nome dele era Rodrigo Pais Pais, sabia? Pais Pais? Era Pais e Pais. A mãe e o pai não dão o mesmo nome. Pais e Pais. Gente... E aí, por dia, ele era Pais Pais. Na verdade, ele não era meu amigo, não. Ele fazia um pouco de bullying comigo. Ele era conhecido só. Mas era Pais Pais. Tá mais pra inimigo, então. Foda pra alguém, fala que... Ah, eu conheço. Eu sempre tenho. Eu sempre tenho. E o Rogério Flauzino, o nome dele é Rogério Oliveira de Oliveira. Ah, Oliveira é mais comum ter, né, também. É, sim. É, o próprio Lucas Silva e Silva mesmo, né? Com certeza existem Lucas Silva e Silva. Mas eu acho Silva e Silva um nome feio. Eu acho bonito até, Silva e Silva. É melhor do que só Silva. Parece uma coisa só, né? Silva e Silva. É melhor do que só Silva. Nada contra o cantor. Nada contra o cantor, né? Inclusive, um gato. Inclusive, um gato. Se quiser me ligar. Mentira, eu não posso ligar. Tá namorando, Bi. Não é, mas às vezes é médico. Tá namorando um médico. Relacionamento gay, tudo é aberto. Não são todos. Todos são, sim. Não são todos. O meu, inclusive, ele... Pra começar, que nem existe. É, nem existe. Já é mais fácil e melhor do que aberto. Ele não é inexistente. Inexistente. É tão aberto que ele não existe. Bom, enfim, vamos pra próxima letra? Vamos. A, D, Danha. A, B, C, D, E, F, G, H, de novo. A, D, Danha. Acho que deu na mesma, não deu? Será? A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nossa, I é muito difícil. Vamos lá. Ixi, CEP com I? Lembrei de uma. Você fica rindo sozinha. Ai, eu tô rindo da minha drag. Nossa, livro com I? Você consegue pensar em algum? Que eles, né? Fala pra mim qualquer... É aquele que olha assim e volta. Caraca, CEP. A gente tá desconsiderando o artigo, né? Tipo, ou, ah, não come... Ah, então beleza, então eu já sei. Nossa, eu tô travadíssimo no CEP. Eu já lembrei o CEP. Lembrou? Famoso? É, famoso. Agora, o que que falta pra você? Falta mais nada. Eu só tô melhorando as outras. Mentira, então fala stop, B. Peraí, eu tô tentando melhorar as outras respostas. Tá com vergonha do que você escreveu? Primeiro você bota qualquer coisa pra não perder o stop. Ai, que saco. Eu tô travado no CEP. Stop. Ai, vamos lá. Vai. Eu vou ganhar se eu pegar todas. Certeza. Vamos. Hot do cu. Eu botei Irmãos Famintos. Amei Irmãos Famintos. Dos mesmos criadores de Irmão Urso. É. Ver. O meu é Imenso Desejo. Ai, gostei mesmo. Porque aí já, né, CEP Fictício eu não botei nada. Idris. Idris. Puta merda, sim. E olha que eu nem gosto dessa caceta desses livros. É, da Cassandra Clare. É, mas eu sei. Todo o universo dela. Mas sabe o que eu lembrei? Não é por causa do livro. É porque tem uma página de fãs no Twitter. Sim, o Idris Brasil. Esbenzil, né? É. E aí eu lembrei disso. Porra. O Rizond é... Imortal. Verdade. É, é que... O meu é insaciável. Ah, tá. O que também não é mentira. Porque eu ia... Eu tava assim, na primeira rodada eu falei, ai, inteligente. Mas tipo, você tão... Isso é tão sem criatividade. Aí depois eu criei o Imortal. Inteligente é a Feyre. Ele é no máximo espertinho. É. É detetive de Thriller. Isabel Darrington. Eu brilho Isobel. Isobel. É, Isobel é um nome bem gringo. Ai, gostei. A minha vai ser a Ingrid Matar. Eu já tô mais o BR, tô uma coisa mais BR. A Ingrid Matar. Ela não tem cara de ser uma pessoa, tipo... Prima do Rogério, não. Como é que é o nome? Delegada, uma coisa meio assim. Como é que é o nome do Maurício Matar? Maurício Matar, é um sobrenome que existe. Aí a Drag Mágica. Eu escrevi errado, ainda. Eu escrevi errado. Eu coloquei Iman Golden. Ah, tá. Mas como é nome de drag, a gente tem licença poética. Aí o poder dela é, tipo, reconstituição. Mas tem que inventar um poder? Que mania é essa de poder agora, gente? Ninguém me falou que eu tinha que inventar um poder, não. Não precisa inventar, eu invento pra você. A minha é Inêsplicável. A gente é muito ruim, a criatividade. Ah, Inêsplicável. Péssimo, amiga. Eu não sou feito pra ser criativo. É por isso que eu não trabalho criando nada. Eu amei que é só... Com o conteúdo. Só separar palavras, né? É, exato. É igual, tipo, antes sofria, hoje sofria. Eu gosto de drag que é... Que tem uma... Você lê, assim, e é uma coisa engraçada. Tipo, não tem graça assim, ah, o nome do drag é Simone. É, Simone. É, tipo, é graça. Eu quero uma drag com um nome engraçado. E essa aí ainda conseguiu ganhar o RuPaul. É, mas eu adoro ela e eu torci por ela, tá? O próximo livro. Livro. Eu coloquei o Impulso. Eu também. Mentira, gente. Nossa, o primeiro cinco. Quando você falou, pode ser, pode ter o artigo. Aí comecei a pensar, hum, o, a... Aí eu... Mas tem outros. Impulso. Tem aí o Sustentável Livreza do Seu. Ah, e agora você pensa no monte, né? Putz. Exato. Então cinco, hein? Não esquece que é cinco. Tá, cinco. E pseudônimo. Aí o meu pseudônimo eu peguei uma coisa meio assim, tipo, Ah, eu vou aproveitar nomes da família. Ah. Aí peguei o nome da minha avó e sobrenome do meu pai. Ah. Ou a mãe... Ah, eu vou por parte de mãe. Coloquei Isabel Rodrigues. Ah, tá. Pensei que você ia com susto. Eu botei Isolda Fernandes. Ah, Isolda. Eu vim pro Brasil também. Por que era Isolda, que era famosa? Eu não lembro, mas eu adoro esse vídeo. Ai, eu tava achando que era a Isoleia. Lembra da Isoleia? Nossa, eu tô nervosa, tô nervosa. É aquela menina do meme, não pode deixar a água parar? Tô nervosa. Não sei se eu lembro essa. Da palestra da Dengue. Mas é um meme muito antigo. Olha, também assim, não pode deixar a água parar, né? Assim, pneu, assim, igual eles fazem, assim, essas coisas, né? É Isoleia o nome dela? Isoleia de Lima, eu acho. Mandei uma coisa já. A entrevista aqui com a Isoleia Beal de Souza. Então vamos pra última, então. Como a última? Essa é a última já, amiga. Já era a última? 4 rodadas, é. Vamos ver então quantos pontos que a gente fez, peraí. Vamos lá, eu fiz 265 pontos. Será que eu vou deixar a visita ganhar? Ih, 265? 265. Peraí, a primeira rodada você fez 70. Sim. E eu fiz 60. Sim. A segunda eu fiz 70 e você fez 60, então matou aí. A terceira você fez quanto? 70. 70? É. Ah, tá, eu fiz 60. Você foi com 10 na frente. Aham. Nessa aí você fez 65, né? Sim. Ah, então você ganhou. Eu ganhei, foi 10 pontos. Ah, eu achei que eu tive esse ganho. Que ótimo. Humilhei a visita. Não, mas ó, foi acirrada. Deu o quê? 255? É, é. Ué, e o meu Deus, 265. Então, mas eu achei que eu ia ganhar. É que não tem muito como não perder ponto nesse jogo, é só não fazer, só não criar nada. Fazer errado ou esquecer, né? É, não, errado é mais difícil, porque não tem muito erro. O problema é você não fazer, dá tempo de fazer. Esquecer do nome do livro, esquecer o nome do... É, então, dá tempo. Miga, muito obrigado por ter vindo aqui no seu estúdio gravar tudo. Você vira aqui no meu próprio trabalho. Sim, estamos com a mesma roupa porque a gente gravou esse vídeo no mesmo dia do último Reagindo à Sinopsis. Ah, tá que susto, porque a gente tava usando a mesma roupa. Não, ainda não, ainda não chegamos no uniforme da firma. É, não tem uniforme ainda no escritório. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, todos os links estão aqui na descrição. E até o próximo vídeo. Beijão. Beijo. Agora você tá nessa fase. Eu adoro jogar beijo.